Olá, graça e paz em nome do Senhor Jesus, nós nos encontramos mais uma vez para mais um estudo de um trechinho do livro de Atos, tem sido uma benção, não é? Nós estamos aqui em Atos 4, 36 a 37 e eu quero convidar você para esta leitura bíblica. Vou fazê-la, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Bom, nós estamos vendo que isso era algo natural naquele tempo, nós já conversamos sobre isso ontem e Barnabé aqui então vem de um campo que ele possuía e entrega todo o valor aos pés dos apóstolos. Bom, muito bem, aqui fala um pouco a respeito da vida, do currículo, vamos dizer assim, de de quem era, melhor dizendo, este Barnabé, que o nome dele era José, mas lhe foi colocado Barnabé como sobrenome, porque trazia uma característica dele, né, filho da exortação. Mas aqui diz uma coisa interessante, que ele era um levita. Bom, o que eu quero conversar então hoje com vocês é quem eram os levitas? Da onde saíram os levitas? E é isso que nós vamos conversar então. Para isso, nós vamos falar sobre as doze tribos de Israel hoje. Bom, as doze tribos de Israel são as tribos que levam os nomes dos filhos de Jacó. Na verdade, de dez dos filhos de Jacó e dois netos de Jacó, quem era Jacó? Jacó foi neto de Abraão, filho de Isaac, e teve o seu nome mudado para Israel, ali no vale de Jaboque, quando ele luta com o Senhor, e o Senhor lhe toca na coxa e lhe muda o nome. Então, este foi Jacó. Jacó teve vários filhos e filhas, né, e como nós falamos aqui das doze tribos, dez tribos vão levar o nome dos filhos de Jacó e mais dois, duas tribos vão levar o nome dos netos de Jacó, que eram filhos de José. Lembram de José? José do Egito? Sim, José era filho de Jacó. Mas Jacó, você lendo lá em Gênesis, vê que abençoa os filhos de José e os tem como seus a partir daquele momento. Os filhos de José se chamavam Manassés e Efraim, e ele então toma-os para si lá em Gênesis. Então, as doze tribos são Rubem, Simeão, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Azer, Naftali, Benjamim, Manassés e Efraim. São os doze, as doze tribos, então, de Israel e Manassés e Efraim, como eu disse para você, foram considerados filhos de Jacó. Mas, pastor, nós estamos falando de Levi e Levi não apareceu aí na listagem que falou. Vamos falar de novo a listagem? Rubem, Simeão, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Azer, Naftali, Benjamim, Manassés e Efraim. Não tem Levi e não tem José, exatamente, exatamente por isso que Manassés fica no lugar de Levi ou Efraim, vamos dizer assim, Manassés e Efraim ficam no lugar de Levi e de José. Ok? Muito bem, então não aparece ali também o nome de José. Manassés e Efraim ficam no lugar de Levi e de José. É, mas muito bem, nós podemos entender que Manassés e Efraim já eram descendência de José, né? Mas e os Levitas? Bom, muito bem, os Levitas, eles eram uma tribo à parte. Os Levitas são aqueles de onde descenderam, né? Saíram os sacerdotes e os mantenedores do templo e do culto sagrado. Nós precisamos entender que Levi, a tribo de Levi, ela não entrou na divisão do reino, das terras. Porque Moisés leva todo aquele povo, né? Para Canaã, a terra prometida, e a terra prometida, ela foi distribuída em doze partes, cada uma das partes, para uma das tribos de Israel. Mas como ficam os Levitas? Os Levitas não tinham porção de terra. Olha só aqui, que é interessante, eu vou ler para você, lá em Deuteronômio, capítulo 10, a partir do versículo 6. Olha só, preste atenção, depois você lê lá, Deuteronômio 10, a partir do versículo 6. Olha, partiram os filhos de Israel de Beirote, Benê, Jaacan, para Mozeira. Ali faleceu Arão, e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudgoda, e de Gudgoda para Jotibatá, terra de ribeiros de águas. Por esse tempo, por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi, para levar a arca da aliança do Senhor, e também para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por causa disso, Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, teu Deus, lhe tem prometido. Muito bem. A tribo de Levi não tinha parte na terra, não tinha herança. Eles eram mantidos pelo serviço sagrado no templo. Os dízimos e as ofertas serviam para manter o templo e os levitas. Você entendeu isso? Os dízimos e as ofertas que eram levados ao templo eram o que garantia a sobrevivência daqueles que ministravam na casa de Deus. Olha só que coisa! Então veja bem, os levitas, eles não tinham terras, eles não tinham herança. A herança deles era o Senhor. A vida deles era mantida pela fidelidade e a generosidade do povo. Ou seja, se eles parassem de entregar os dízimos e as ofertas, toda a estrutura religiosa acabaria e a tribo de Levi morreria toda de fome. Está entendendo de onde que você começa, quando a gente começa a estudar a Bíblia? A Bíblia vem trazendo outros ensinamentos para a gente. E aí então é por isso que foi mantido o sistema religioso em Israel e hoje, até hoje, é mantido. Porque o seu dízimo e a sua oferta, além de estarem garantindo a subsistência daqueles que trabalham e tem a sua vida santificada, separada para o trabalho sagrado, como muitos pastores, como eu, vivem exatamente disso. Eu tiro o meu sustento exatamente do trabalho sagrado, e como muitos outros pastores também. E se mantém, então, o sistema religioso, a igreja e assim por diante. Olha aí que coisa interessante. Então, os levitas, o que acontece? Os levitas, eles viviam em meio, próximo ao templo, para manter o templo, manter os sacrifícios, limpar o templo, os cantores, os recepcionistas, e assim por diante. Muito interessante, né? Legal. Bom, e aí, só para a gente continuar aqui falando sobre as tribos de Israel, as doze tribos, para encerrar este assunto, o que que acontece? Depois de um tempo, quando era na época dos juízes, na época de Samuel, o povo pediu um rei. Muito bem. E aí começa, então, a monarquia em Israel. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi, o terceiro rei foi Salomão. Depois de quarenta anos que Salomão reina, um tempo de paz, que Salomão morre e Roboão, o seu filho, acende ao trono, acontecem coisas terríveis, porque Roboão era muito ruim e terrível. O reino se divide em dois, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte fica com dez tribos e o reino do sul fica com duas tribos, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e os levitas, que ali estavam, porque o reino do sul fica como a capital em Jerusalém, onde a maioria dos levitas estavam, porque o templo estava ali. Bom, mas muito bem, acontece que a Assíria leva em cativeiro o reino do norte, aquelas dez tribos. E quando a Assíria é destruída, essas dez tribos desaparecem, inclusive do cenário bíblico. E aí só ficam, então, pelo reino do sul, Judá, Benjamim e os levitas que ali estavam. Só que Judá era uma tribo muito grande e Benjamim muito pequena. Por isso que vem o nome Judeus, por causa da tribo de Judá. Portanto, depois do ano 500 antes de Cristo, o reino do norte desaparece e a história bíblica continua através da tribo de Judá, que é a tribo que Jesus vem. Ok? Muito bem. Hoje foi o nosso estudo e amanhã nós voltamos para mais um pouquinho. Deus te abençoe.